O que você aprende enquanto você está ensinando? Tudo, né? Tudo. Eu aprendo tudo. Em primeiro lugar, a clareza da explicação exige a clareza do pensamento. Não tem como você explicar direito uma coisa que você mesmo não entendeu. É óbvio que muita coisa que os filósofos escreveram, eu não tenho a menor ideia do que eles quiseram dizer. A menor ideia. Eu poderia citar muitos casos. Por outro lado, há outros que eu tenho uma boa expectativa de ter entendido o que ele quis dizer. Então, esses eu explico. Se quiser, posso dar um exemplo, deixar isso mais claro. Vamos lá. Eu pego lá um diálogo tipo Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Tem lá cinco ou seis ideias que eu tenho muita certeza de ter entendido. E por quê? Porque ele sabe uma coisa. Ele sabe que não sabe. E isto é uma coisa maravilhosa. Ele não ignora a sua ignorância. Enquanto que os demais, com quem ele interage, acreditam saber. Portanto, são ignorantes também da sua ignorância. Então, ele de fato é o mais sábio. Isso eu entendi. Então, eu explico. Agora, vamos pegar um sujeito chamado Derrida. Derrida, francês do século XX, da segunda metade, que esteve muito tempo nos Estados Unidos, sucesso enorme, blá, 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 blá. Eu não entendo o que ele diz. Simples assim. Eu não consigo nem te dar um exemplo, porque eu não entendi. Nem arranco. Eu nem arranco. É simples assim. Então, qual é a graça disso? Na hora que você joga limpo com você mesmo sobre os limites do que você consegue fazer bem e do que você não consegue fazer, a coisa fica clara, transparente, aberta. É assim que é. Como está sendo aqui? Eu tenho certeza que quem está vendo esse problema... Pois é. Está se deleitando. Professor, e o Hegel? Fenomenologia do século. Vai consultar outro, professor. Mas olha aqui, eu tenho que dar um aviso para eles.